Olá pessoas maravilhinhas, estou aqui já, arrecadei esse monte de roupa, fui atrás desse monte de roupa, a gente consegui, graças a Deus, agora eu vou separar, aqui tem calças, bermudas, olha aqui gente, blusinhas, camisetas, agora eu vou separar no saco, aí eu vou colocar assim, mulher e homem, mulher e homem, pra quando eu ir lá levar pra eles, eu não ter dúvida, né, e dar errado, né, roupa de mulher pra homem, roupa de homem pra mulher, então eu vou fazer separação, eu e minha, minha, minha nora, aí a Yasmin, gente, gente, olha, vamos levar amor, vamos levar, é, é, carinho, compreensão, juntos somos mais fortes, eu vou separar essas roupas aqui, pra amanhã eu estar levando, gente, essas roupas aqui pra eles, eles vão, gente, eles, olha, tudo e quanto é doação que a gente leva, eles agradecem, eles são grátis, sabe por quê? Eles não tem muitas coisas, mas o pouco que a gente leva pra eles, se torna muito pra eles, viu, é muito importante isso, e eu agradeço a cada um que estão me ajudando, que estão doando, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus! Olá, pessoas maravilhindas, já estou aqui, ó, separando as doações aí, minha nora, estamos agora colocando no saco pra separar roupa de mulher e roupa de homem, então a gente faz assim, ó, aqui tá os sacos, né, aí eu coloco aqui, ó, mulher e homem por que que eu faço isso, pessoal? Pra não, pra mim não me perder, né, na hora de distribuir, pra ficar mais fácil eu saber qual saco tá a roupa de mulher e qual saco tá a roupa de homem ó, foco, mulher e homem, mulher e homem, mulher e homem quando eu vou dar, eu dou em mãos, né, de cada um, pra não ter briga, gente porque se eu levar o saco da maneira que tá ali, miséria e corda, né, a gente tem que levar a ordem e a decência, né, gente, pra não poder levar confusão ó, isso aqui é de homem isso aqui também é de homem, mulher, né, mulher então, gente, é dessa maneira que eu faço as doações eu sempre coloco bem direitinho, pra não dar briga entre eles, né, e não trazer desordem, né, gente, e contenda, né porque a gente tem que levar a paz, né, não a desordem aqui é tudo mulher, ó aí eu faço uma sacola, aqui tem calça, camiseta vou colocar mais uma calça, acho que é de mulher, né de mulher, essas calças deixa eu colocar mais uma calça aqui duas calças, três camisas três camisas vou colocar mais uma calça vai ficar três calças pra mulher, porque calça, graças a Deus vem bastante, né, Mica? E é o que eles mais usam é calça, aí eu amarro assim, ó tá vendo? eles usam bem bastante calçadinho eu amarro assim, gente, ó eu amarro, aí quando eu pegar, eu vou saber, ó aqui é roupa de mulher, toma aqui aí eu vou pra menina porque eu tive essa ideia porque eu fiquei pensando assim se eu levar a roupa dentro do saco eles vão ficar alterados lá e pode ser que eles brigam entre eles e eu não acho legal gente, ó, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem a gente só vai faz o bem sem ser a recompensa nenhuma vinda deles porque a recompensa vem do Senhor a recompensa vem de Deus e há cinco anos que eu faço esse trabalho e eu faço com todo o meu amor tá porque, gente muitas pessoas necessitam de ajuda, né mas hoje em dia os seres humanos só querem julgar e o julgamento não cabe a nós o julgamento cabe a Deus o julgamento cabe ao Senhor tem mais roupa de mulher, né, Mica? e a roupa de homem? da roupa de homem roupa de homem é contado, gente eu ganho mais roupa de mulher mesmo já que é assim, é é dividido, assim na rua tem bastante mulher mas também tem bastante homem homem e aí, gente a gente faz assim é assim que a gente faz esse trabalho de doação de roupa levando paz né e não levando discórdia eu chego lá e falo ó, eu vou dar um saco um saco de roupa pra cada um, tá meus amores pra não ter briga vamos todo mundo todo mundo vai ganhar um saquinho de roupa são calçadinhos tem algum saquinho que tem camisa o que não servir pra um doa pro seu amigo do lado porque eles são muito cordiais eles são muito solidários um com o outro eles são muito solidários gente eles dividem o que eles não tem com as pessoas que estão ao redor deles e isso eu acho um objeto muito lindo eu acho um objeto muito, muito, muito lindo então gente a gente temos que vocês viram isso aqui né de mulher né temos que ser mais amor menos julgamento né que isso agrada o coração do senhor gente muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo que Deus venha abençoar cada um de vocês poderosamente juntos nós somos mais fortes gente se todos nós se juntar se ajuntar e fazer uma corrente do bem a gente consegue ajudar bastante gente uma pessoa sozinha só se ela for milionária né gente que não é o meu caso mas com a ajuda de vocês eu tô conseguindo homem eu tô conseguindo chegar ó gente ó blusa de frio pesada essa blusa é de firma né uniforme de firma isso aqui as pessoas falam assim pra mim ó você é doida mulher você passa o dia inteirinho fazendo coisa pra esses moradores de rua tudo vagabundo tudo nóia gente eu não quero saber o que eles são quero saber que eles são seres humanos seres humanos assim como eu ninguém é melhor que ninguém nesse mundo e eles estão passando por uma fase ruim na vida deles muitos eu já vi descer as sepulturas muitos eu já vi se recuperando gente se restaurando e escrevendo uma nova história para eles porque eles se apegam com Deus e saiam dessa situação e eu tenho fé eu tenho fé que todos irão sair dessa situação porque Deus é maior né ó eu agradeço a cada um de vocês muito obrigada mesmo um beijo fica com Deus tá e que Deus abençoe a cada um de vocês tá tchau se inscreve no canal dê um like compartilha aí gente pro canal crescer pra esse canal ser monetizado esse canal sendo monetizado é daqui que eu tirarei as refeições tudo que eles precisam tá bom me ajudem aí fica com Deus olha aqui gente terminei ó mulher e homem olha aí o tanto de roupa que eu vou levar amanhã gente graças a Deus Deus é maravilhoso gente muito obrigada tá bom irei levar essas roupas com muito amor no coração porque eu sei que eles vão usar eles necessitam eles precisam muito obrigada por tudo beijo tchau tchau